Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. E hoje eu quero falar com vocês sobre por onde começar na consultoria de alimentos. Eu fiz uma enquete com vocês nos stories e muitos de vocês disseram que ainda não iniciaram na consultoria justamente porque não sabem por onde começar. Vocês sentem talvez perdidos ou despreparados e isso traz aquela insegurança, né, para onde que eu vou, por onde eu começo. Então eu vou dar algumas orientações para vocês aqui a respeito disso, tá? Olha só, a Isandra está aqui, consultoria e gestão, a Dani, a Stephanie, a Viviane, a Amanda. Cíntia, Camila, Cláudia, Débora, tudo bem com vocês? Leiliane, Cleiton, Fernanda, Natália, Léo, Lívia, Paula, Sâmia. Ah, esse é justamente o meu problema. Simone, então que bom que você está aqui, né, que a gente vai poder te dar algumas orientações. Gente, se você não sabe por onde começar, é comum que você se sinta insegura e perdida em relação a isso. Afinal, é algo que você deseja, mas você não sabe como dar esse primeiro passo, tá? Então não se cobre a respeito disso, mas busque informação. Então, o que eu recomendo para todos os meus alunos, para os meus seguidores? Que você se capacite. Para você saber como uma consultoria funciona, como ela é executada na prática, você precisa estudar. Você precisa aprender esse processo. Então, o primeiro passo, para quem quer começar, é buscar capacitação. É entender como o processo de consultoria funciona. O processo de consultoria tem método, ele tem etapas. Eu tenho um método próprio, que eu já desenvolvo há bastante tempo, estou sempre melhorando ele. E os meus alunos têm acesso ao meu método, as minhas ferramentas, as minhas estratégias. Eles replicam o meu método e conseguem realizar as consultorias, conseguem entregar o meu resultado para o cliente, porque tem um passo a passo. Tem análise, tem relatório, tem plano de ação, tem adequação, execução, reunião, né, checklist. Então, tudo isso vai fazer com que você se sinta mais seguro na hora de executar. Existe um passo a passo que eu vou seguir, então, né? E não só uma sequência de ações, mas ferramentas onde eu registro essas ações, né? Então, tem uma análise que eu faço para identificar quais são as falhas que o local tem em relação ao serviço que esse cliente me contratou. Depois que eu entendo que falhas são essas, fica mais fácil definir as soluções. Então, se eu sei quais são os reais problemas que o meu cliente tem, e não só de acordo com o que ele me falou, mas de acordo com o que eu analisei, eu sei agora quais são os caminhos que eu devo seguir para resolver esses problemas. Eu apresento isso para o meu cliente numa forma de um relatório, onde ele entende o que está bom no estabelecimento dele e o que precisa ser melhorado. A gente define um plano de ação juntos e a gente, então, caminha para a execução desse plano de ação, com cronograma de visitas, com prazos responsáveis, tudo definido para não ter erro na hora de começar a resolver os problemas. Dentro de um processo de consultoria, é importante sempre lembrar que o treinamento é super necessário, porque se a gente está introduzindo novas atividades, novas operações, processos que não tinham sido realizados, mudanças de hábitos, a equipe precisa ser treinada. Então, é importante identificar em que momentos o treinamento vai ser necessário, para que a equipe não só te ajude a fazer esse processo ser bem sucedido, mas eles se sintam preparados, acolhidos, orientados, para que eles façam o trabalho deles corretamente. Então, é importante que você, para começar, estude esses processos, estude essas ferramentas, entenda esse passo a passo, essas estratégias. Outro ponto importante para você começar a ser consultor é você conhecer legislação sanitária. Se você não conhece legislação sanitária, você não consegue orientar a equipe, você não consegue elaborar a documentação, você não consegue adequar o local, você não consegue avaliar o local, você não consegue nem ao menos identificar esses problemas para poder definir as soluções, tá? Mas como achar o primeiro cliente? Gente, o primeiro passo não é achar cliente, é saber fazer o processo, porque não adianta fechar contrato com o cliente hoje e amanhã não saber realizar a consultoria no estabelecimento dele. Então, não invertam os aprendizados. Eu preciso estar preparado para a oportunidade que vai me surgir, porque pode surgir a qualquer momento. Eu posso, eu mesma, chegar em você e falar assim, olha, me chamo Gusta, né? Me chamo Gusta, tem um cliente aqui para eu te indicar. Você está pronto para realizar a consultoria lá? Um cliente que eu não vou conseguir atender, eu quero que você atenda ele. Você está pronto? Você sabe realizar o processo? Você vai entregar o resultado que eu entregaria para esse cliente? Porque você se preparou para isso? Então, eu tenho que saber conseguir clientes? Com certeza, mas eu preciso antes saber como o processo de consultoria funciona, quais ferramentas que eu vou utilizar, como que eu vou entregar a solução que o meu cliente está buscando, tá? Então, vocês se preocupam muito com essa questão do cliente, mas muitas vezes não estão nem prontos para realizar o processo. Então, aprendam consultoria, se capacitem para isso. Tem uma frase que eu uso muito, que é, sucesso é quando oportunidade encontra preparação. Não adianta ter oportunidade disponível no mercado, gente, se eu não estou preparado para elas. Então, eu posso, nesse exato momento, entregar um cliente na sua mão. Você nem precisou procurar. Eu estou te dando de presente um cliente. Se você não sabe realizar a consultoria, essa oportunidade não é para você. Então, tem que se preparar antes, tá? Em relação a como conseguir cliente, gente, precisa divulgar seu trabalho na sua cidade. É o primeiro passo. Se o restaurante da esquina da sua casa não sabe que você é consultor, você não vai conseguir cliente. Então, você já tem o seu portfólio? Você já definiu quais serviços você vai oferecer? E que tipo de cliente você vai atender? Perdão. Mas esses são pontos importantes também. Como que eu vou abordar um cliente se eu não definir quais serviços que eu realizo? E também não definir que tipo de cliente eu vou começar a buscar? E também preciso divulgar meu trabalho. Se eu vou atender lanchonetes, as lanchonetes da minha cidade já me conhecem? O primeiro passo para conseguir cliente é a divulgação do seu trabalho. É visita presencial no estabelecimento para que ele te veja, te conheça, sabe o que você faz. A partir daí, a gente desperta no cliente o interesse no nosso trabalho. Então, o primeiro passo é visita. Sua engenharia química, será que consigo entrar no ramo de consultoria de alimentos? Viviane, você precisa entrar em contato com o seu conselho para saber se você tem atribuições para essa área, tá? Então, o seu conselho que vai te dizer. Acredito que eu saiba fazer, sim. Eu fiz estágio com a melhor consultora de alimentos do Rio de Janeiro, porém, saí brigado com ela. Eita, gente, engasguei. E tenho receio de que isso acabe fechando minhas portas nessa área. Você só vai saber isso se você for começar a divulgar o seu trabalho e começar a atuar. Eu não acho que isso vai te fechar portas, não. Eu acho que o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho é o que vai te abrir portas. Então, você precisa começar a divulgar o seu trabalho e começar a fechar seus primeiros clientes, tá? Se você já tem experiência de consultoria, eu não sei por que você ainda não está atuando. Você tem que ir divulgar o seu trabalho na sua região, tá? Começar a visitar os estabelecimentos. Eu não sei se ela te ensinou essa parte de fechamento de contrato. Mas, primeiro passo, defina seus serviços, defina seus clientes e comece a divulgar o seu trabalho na sua região. Se você já sabe o passo a passo de processo, dá com a faca e o queijo na mão. É só começar. Então, gente, o primeiro passo para quem quer começar é se capacitar na área da consultoria. É saber como o processo de consultoria funciona. É saber quais ferramentas você vai utilizar. Saber fazer análise, saber identificar os problemas, determinar as soluções, certo? É importante, sim, aprender a abordar clientes e, como eu disse, tem que definir serviços, tem que definir clientes e começar a fazer divulgação do seu trabalho. Tudo isso, gente, eu ensino na imersão, tá? Eu ensino todo esse passo a passo, como você estrutura o seu negócio, como você faz seu portfólio, como você faz proposta, como faz contrato, como precifica serviços, como que você faz toda a análise do processo, cronograma, planejamento, tudo isso tem mastigadinho na imersão. Então, se o seu desejo é aprender consultoria, a imersão é o curso indicado para você. Um curso reconhecido pelo MEC, que vai te dar um certificado de extensão universitária e, além disso, todas as minhas ferramentas, as minhas estratégias, os materiais que eu uso, todas as minhas orientações e suporte, tá? Ela só me ensinou essa parte realmente passo a passo. Essa nutro que eu falo, ela é gigante, sabe? Ela fez até o Rock Hill, todo mundo aqui conhece ela. Então, você teve uma ótima professora. Agora, você precisa aproveitar desse conhecimento que você aprendeu com ela para começar a realizar o seu trabalho. O nosso curso de consultoria, gente, é um curso online, tá? Até por conta da carga horária, que é uma carga horária de 50 horas. Não é interessante fazer um curso tão longo presencialmente. A gente não tem nem tempo no presencial para fazer isso. Então, é um curso online. É um curso que você tem um ano de acesso. Você vai estudar no seu tempo e conforme as suas necessidades, né? Os módulos que você vai fazendo. E você vai aprendendo cada etapa. A gente tem encontros quinzenais ao vivo com a sua turma para tirar suas dúvidas e te direcionar. E você tem suporte também todos os dias, praticamente, no Instagram. A gente tem um Instagram exclusivo de alunos. No portal de aulas também. Então, primeiro passo é se capacitar, tá, gente? Pra quem tem interesse em saber mais do nosso curso, saber quando que nós vamos abrir as inscrições, valores, formas de pagamento, conteúdo. Me chama aqui no inbox, né? No Instagram, no direct, que a gente passa todas as informações pra vocês, tá bom? Que legal, né? O Azevedo é uma área super interessante, que tem crescido muito no nosso país. Fora que você tem flexibilidade de horário. Você tem uma remuneração muito mais atrativa. Você tem oportunidade de crescimento, tá? Pra saber da imersão, gente, me chama no direct, tá? Me chama no direct. Que aí a gente consegue passar informações pra vocês, tá bom? Sou formada em tecnologia de alimentos. Qual passo dá pra... Qual passo dá pra entrar em seu curso? Tem que fazer uma especialização antes? Ou só o seu curso dá certo? Gente, quem é profissional da área de alimentos, é importante a gente entender isso, tá? Nutricionista, engenheiro de alimentos, tecnólogo de alimentos, cientista de alimentos, até os veterinários, que tem atribuição por conta dos produtos de origem animal. Você tem atribuição pra consultoria com a sua graduação. Você não precisa fazer uma pós-graduação para atuar como consultor, tá? A sua graduação já te dá essa atribuição. O que você precisa é aprender a fazer consultoria, que muitas vezes a faculdade não te ensinou. Então é importante você fazer um curso de consultoria. Então você, Ingrid, que já é tecnóloga, você já tem essa atribuição pra ser consultora. O que falta é você aprender a fazer consultoria porque a sua faculdade não te ensinou. Ela te deu a atribuição, mas não te preparou muitas vezes pra isso. Então faça um curso de consultoria, como a imersão, que é um curso de extensão universitária, vai te dar um bom certificado, né? De extensão universitária, é um curso reconhecido pelo MEC, é um curso mais rápido, muito mais barato pra fazer. E você já vai tá pronta pra atuar, entende? Então você precisa entender como faz consultoria, porque a sua faculdade já te dá essa atribuição, tá? Bom, se você quiser começar a atuar, Léo, você pode atuar como profissional liberal. Aí você precisa ir na prefeitura da sua cidade fazer o cadastro, pra você tá formalizado no seu município pra atuar. Ou abrir uma empresa, tá? Ou ter um CNPJ. Aí você procura um contador pra te orientar a respeito disso. Certo? Mais alguma dúvida, gente, sobre como começar? Imagina, Ingrid, se você já é formada, faz a imersão que é o nosso curso de consultoria, se prepare e comece a atuar, tá? Porque a sua graduação te dá essa atribuição pra essa atuação nessa área. E que bom, né? Que bom que a gente já tem essa atribuição assim que se gradua. Na mentoria, você explica algum assunto que muda de estado pra estado? Augusto, o que muda de estado pra estado é alguma legislação. Em relação ao processo de consultoria em si, não muda. Não muda nem pra estabelecimento, nem de estado pra estado, tá? O que muda é legislação. E aí eu não foco em legislação específica, gente, porque senão o nosso curso teria um milhão de aulas. Porque cada região pode ter uma legislação diferente. Eu explico como que você estuda uma legislação. Como que você aplica uma legislação na prática. Tendo esse conhecimento, você estuda qualquer legislação e aplica qualquer legislação, tá? O que você vai fazer é verificar com a vigilância sanitária da sua cidade, se na sua cidade tem alguma legislação específica. E estudar essa legislação. As legislações específicas, gente, se baseiam na RDC 216. Então elas não vão ser muito diferentes da nossa legislação federal. Elas vão ter algumas exigências a mais, por ser uma legislação mais específica, entende? Então o que vai mudar de um estado pro outro vai ser a legislação. Se tiver uma legislação específica na sua cidade. Porque tem cidade, tem estado que nem tem. Então, o que vai mudar é isso. Você estudando a legislação da sua cidade, seguindo o nosso método de execução da consultoria, você faz uma consultoria tranquilamente, tá? Ingrid, me chama no direct então, tá? Que a gente faça as informações pra você. Mais alguma dúvida, gente? Sobre como começar? Então é isso, gente. Quero muito agradecer a sua presença aqui no meio-dia. Até lá!